Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Casa da Mãe Aparecida Bem-vindos ao Santuário da Palavra É com muita alegria que acolhemos você aqui Você que vem de perto, você que vem de longe Seja bem-vindo As boas-vindas a você, internauta, que neste momento reza conosco Pelo nosso canal no Youtube Pelo portal A12.com E também pelo aplicativo Aparecida Nossa saudação carinhosa e fraterna A você de todo o Brasil Você que nos acompanha de diversas partes do mundo Sejam bem-vindos à Casa da Mãe Aparecida Estamos celebrando o tempo da quaresma E neste sábado nós rezamos Ainda a quarta semana do tempo quaresmal E trazemos como pedidos e intenções Para esta Eucaristia que vamos rezar Os pedidos deixados aqui na Casa da Mãe Aparecida Que são colocados diante do altar Aqueles que são enviados ao Santuário Nacional Pelo nosso aplicativo Pelo 0300 210 1210 Todos os pedidos que chegam ao Santuário Nacional São apresentados neste momento Diante do altar E rezamos por você que faz parte Da família dos devotos Você que é missionário conosco Nos ajuda nas obras de manutenção Acabamento Nas obras de evangelização Aqui do Santuário Nacional O nosso muito obrigado A você que já faz parte Você que ainda não é membro Da família dos devotos Se inscreva e nos ajude A evangelizar Rezamos pelos falecidos Marilda Gonçalves de Siqueira Hélio Vitor de Siqueira Maria Barbosa Teixeira Maria Luísa Barbosa Teixeira Walter Rodrigues de Oliveira Rezamos por todos os falecidos Pelos familiares Que Deus conforte os corações Tenhamos a esperança na ressurreição Hoje é aniversário de Júlio César Santos E nós queremos saudá-lo E queremos também desejar Um feliz aniversário a todos Que hoje completam mais um ano de vida Pedimos ao Senhor e a Mãe Aparecida Que conceda vida longa e feliz Aos seus filhos Pedimos ainda pela família Gandolf Por uma graça recebida Em ação de graças Nós aqui apresentamos a família Gandolf Meus irmãos e minhas irmãs A palavra de Jesus Não é uma palavra qualquer É palavra de salvação Por isso Quem a ouve não pode ficar inerte Parado Ela nos desacomoda E incomoda Quem deseja ser mestre Não terá disposição para ser discípulo Pois aceitar O que nos diz o Cristo É fazer-se servo É bom e salutar Pensar em nossa disposição interior Sobre nossa fé e coragem De testemunhá-la Com muita alegria Fiquemos em pé Irmãos e irmãs Iniciemos nossa Eucaristia Cantando juntos Dom da vida Ó Pai Celebramos Na alegria De irmãos a cantar Por teu filho Jesus te louvamos E queremos com força A aclamar Ó Senhor Nós queremos a vida Por Jesus Que se faz nosso irmão Em seu povo Na fé Reunido Na partilha Do amor E do pão Ó Senhor Nós queremos a vida Por Jesus Que se faz nosso irmão Em seu povo Na fé Reunido Na partilha Do amor E do pão Dom da vida É o sonho Eterno De Deus Pai Que nos fez Filhos seus Seu projeto Seu projeto É o mundo Fraterno E depois Vida Plena Nos céus Ó Senhor Nós queremos A vida Por Jesus Que se faz nosso irmão Em seu povo Na fé Reunido Na partilha Do amor E do pão Ó Senhor Nós queremos A vida Por Jesus Que se faz nosso irmão Em seu povo Na fé Reunido Na partilha Do amor E do pão Preside A nossa Eucaristia Padre Sebastião Reis Missionário Redentorista Trabalha aqui No Santuário Nacional De Nossa Senhora Aparecida Nosso querido Tião Reis Grande Missionário Que já Passou por tantas Cidades Pregando missões Vai presidir A nossa Santa Missa E nós vamos conhecer Neste momento Os que vão concelebrar Temos aqui a presença De um sacerdote Também de um diácono Vamos conhecê-los Padre Valdo Bartolomeu Paróquia Santo Antônio Junquerópolis Diocese de Marília São Paulo Diácono Dorival Nogueira Santana Da paróquia Santo Antônio De Junquerópolis Diocese de Marília Damos as boas-vindas Aos ministros da palavra Da Eucaristia Todo o povo de Deus Aqui presente No Santuário Nacional Saudamos você Que está Nos acompanhando Neste momento Pela internet Irmãos e irmãs Nos acolhamos Com o carinho Das nossas palmas Sejam bem-vindos Bem-vindas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão Do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Reunidos no amor do Cristo Também queremos reconhecer Que somos pessoas humanas Temos as nossas limitações Por isso neste momento Queremos implorar A graça e o perdão Deste Deus Para todos nós Cantemos Senhor Novo maná Que saciais A humanidade Tende piedade De nós Todo o santuário Senhor Tende piedade Piedade de nós Cristo Novo Adão Que transformais O mundo Em nova criação Tende piedade Tende piedade Tende piedade De nós Cristo Tende piedade Senhor Tende piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Que o Deus todo misericordioso tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, na vossa misericórdia, dirigi os nossos corações, pois sem o vosso auxílio não vos podemos agradar. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Vamos, neste momento, ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor é a verdade bem diante dos nossos olhos. Devemos acolhê-la com humildade. Escutemos com atenção. Leitura do livro do profeta Jeremias Senhor, avistaste-me, Senhor, avistaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos Exércitos, que julgas com justiça e pescrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, meu Deus, em Vós procuro o meu refúgio. Senhor, meu Deus, em Vós procuro o meu refúgio. Senhor, meu Deus, em Vós procuro o meu refúgio. Vim de salvar-me do inimigo, libertar-me Não aconteça que me agarre em minha vida Como um leão que despedaça a sua presa Sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço E segundo a inocência que há em mim Ponde um fim a iniquidade dos perversos E confirmai o vosso justo, ó Deus, justiça Vós que sondais os nossos rins e corações Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio O Deus vivo é um escudo protetor E salva aqueles que têm reto coração Deus é juiz, ele julga com justiça Mas é um Deus que ameaça cada dia Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio Fiquemos em pé, irmãos e irmãs Cantemos Aclamando o Evangelho Cristo, Mestre, Senhor A voz nosso louvor Dignai-vos falar Cristo, Mestre, Senhor A voz nosso louvor Dignai-vos falar Felizes os que observam a palavra do Senhor Senhor de reto coração E que produzem muitos frutos até o fim Perseverantes Cristo, Mestre, Senhor A voz nosso louvor A voz nosso louvor Dignai-vos falar Cristo, Mestre, Senhor A voz nosso louvor Dignai-vos falar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Ao ouvirem as palavras de Jesus Algumas pessoas da multidão diziam Este é verdadeiramente o profeta Outros diziam Ele é o Messias Mas alguns objetavam Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi E virá de Belém Povoado de onde era Davi Assim Houve divisão no meio do povo Por causa de Jesus Alguns queriam prendê-lo Mas ninguém pôs as mãos nele Então Os guardas do templo Voltaram para os sumos sacerdotes E os fariseus E estes lhes perguntaram Por que não o trouxestes? Os guardas responderam Ninguém jamais falou como este homem Então os fariseus disseram-lhes Também vós vos deixastes enganar? Por acaso Algum dos chefes Ou dos fariseus Acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei É maldita Nicodemos, porém Um dos fariseus Aquele que se tinha encontrado com Jesus Anteriormente disse Será que a nossa lei Julga alguém Antes de o ouvir E saber o que ele fez? Eles responderam Também tu és galileu Porventura? Vai estudar E verás que da galileia Não surge profeta E cada um voltou Para a sua casa Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podem assentar-se Inicialmente gostaria De acolher Querido confrade Padre Henrique Realiza o seu trabalho Aqui no santuário Principalmente Nos meios de comunicação A sua presença é marcante Juntamente com os outros colegas Queria acolher Com carinho Os nossos concelebrantes São sempre bem-vindos Junquerópolis Já estive lá Realizando as missões Povo maravilhoso Acolher os nossos queridos Ministros da Eucaristia Leitores Também o nosso cantor Edmar Que nos ajuda a rezar Nesta manhã de sábado E acolher Com o coração da mãe Esse povo maravilhoso Que vem de todos os estados do Brasil É o Brasil que se faz presente Aqui no santuário Uma salva de palmas para vocês E é nessa alegria Meus queridos irmãos e irmãs Que nós já estamos quase encerrando Esse grande retiro espiritual Por ocasião da quaresma É um grande retiro Onde nós realizamos Essa caminhada Mas não é apenas uma caminhada geográfica É uma caminhada interior De crescimento na fé De crescimento no amor De busca de conversão Esta é a finalidade Desses 40 dias Daqui a alguns dias Já estaremos celebrando A semana santa Onde vamos estar Refletindo o mistério Da encarnação, paixão e morte De Jesus Que alegria Estarmos reunidos Justamente Para nos prepararmos Para celebrar Esse grande mistério Da nossa vida E é sempre a palavra de Deus Queridos irmãos e irmãs Que nos inspiram A palavra de Deus Que nos coloca Dentro do coração Desse pai Que nos ama Com amor incondicional Por isso Aproxima-se A paixão De Jesus E as leituras De hoje Se vocês puderam Perceber Elas fazem Referência Ao grito Sofrido De Jeremias E as interrogações Sobre a identidade De Jesus É interessante Como é que o povo Tinha dentro do coração Esse desejo De saber Quem era Jesus E de onde ele viria Certamente Aquele povo simples Tinha um coração Mais aberto Mas havia aqueles Adversários Que queriam saber De onde Jesus viria Justamente Com outras intenções E aqui na primeira leitura Nós temos Esse profeta Jeremias O profeta É aquele Sempre que fala Em nome de Deus Procura levar Uma mensagem De vida De paz De esperança Para as pessoas E questionar Situações pertinentes Que realmente Venham de encontro A dignidade Da pessoa humana Certamente Ele desacomodou Muita gente Na época E por isso Conforme a vontade De Deus Jeremias descobre Que Os seus Conterrâneos Os seus Adversários Tinham armado Uma cilada Para o arrancarem Do meio deles Martirizado No corpo E no espírito O profeta Naquele momento Osa até pedir Para Deus A vingança Para os seus Adversários Por que Que Jeremias Tomou essa posição É porque Ele pertencia Ele Buscava sempre A lei De Talião Por isso Ele tinha Esse coração Também Vingativo Embora Fosse uma Pessoa Temente A Deus Grande Fidelidade A esse Deus Ele tinha Uma linguagem Assim Muito forte Muito direta Se vocês Leem Jeremias Capítulo De Dezessete Versículo De cinco A sete Ele fala Maldito Homem Que acredita Em outro Homem E não Acredita Em Javé Olha as Palavras Dele Agora Essas Palavras De Jeremias Também Valem Para hoje Maldito Aquele Que fica Correndo Atrás De propostas Vazias Dentro Do nosso Mundo Dentro Da nossa Realidade Pessoas Que estão Procurando Mais o seu Prestígio Pessoal O seu Poder Mas não O bem Comum Então nós Temos que ter Muita clareza Porque essa Palavra Também Chega Até nós Para que nós Repitamos Com maior Profundidade Principalmente Nessa Realidade Histórica Que nós Estamos Vivendo Em Nosso País E aí Vem o Santo Evangelho Minha gente O Santo Evangelho De hoje João Mostra Para nós A grande Multidão Que acompanhava Jesus Jesus Andava No meio Do povo Jesus Não tinha Segurança A única Segurança De Jesus Era o Grande amor Que ele Oferecia Para as Pessoas Ele acolhia Todos Sem fazer Distinção Para Jesus Todos eram Iguais Naturalmente As pessoas Que o Acompanhavam Tinham Também Aqueles Que Eram Meio Duvidosos Sacerdotes Fariseus Conforme Narrou O Santo Evangelho De hoje E Jesus No seu Anúncio Na sua Maneira De expressar Sempre Colocava O seu Coração Em união Com o coração Das pessoas Por isso João Vai mostrar Para nós Aqui no seu Evangelho Que aqueles Poderosos Ficavam À espreita Olhando O que Jesus Falava E escutando O que ele Dizia Para que eles Pudessem Naturalmente Prendê-los E neste Evangelho De hoje Nós vemos Que houve Essa tentativa Mas Aqueles guardas Que foram Prender Jesus Ficaram Tão Fascinados Com as Palavras De Jesus Nunca Ouvimos Um homem Falar Como este Por isso Quando eles Chegaram lá Perto Daqueles Poderosos Que haviam Enviado Para Prendê-lo Eles Ficaram Também Perplexos Será que Vocês Também Foram Levados Pelas Palavras Deste Homem Claro Que Jesus Era muito Persuasivo Porque ele Falava com O coração E ele Entusiasmava As pessoas Até mesmo Os seus Adversários Que queriam Prendê-lo Naturalmente Que eles Queriam Prendê-lo Por quê? Temiam Perder o Poder Temiam Perder o Prestígio E eles Conheciam Também As Escrituras Sagradas Porque eles Questionam Mas O Messias Vem da Galiléia Ele não Viria Lá Da Dinastia Davídica Que nasceria Em Belém Olha o Questionamento Deles Ou seja Conheciam Será que Este homem É o Messias Pairou Tantas Dúvidas Por isso A gente Pode até Concluir Que Não foi Fácil Para os Contemporâneos De Jesus Aqueles Com os quais Ele conviveu No dia a dia Acreditar Na sua Pessoa E até Questionavam De Belém Pode vir Alguém Tão Importante Assim Que possa Ser o Nosso Salvador Ser o Messias Tão Esperado Anunciado Pelos Profetas No Antigo Testamento Entre os Quais Profetas Isaías E assim Por diante Olha Até onde Chega O coração Humano Hoje Também As nossas Opiniões Se Tem as suas Dúvidas Tem as suas Indiferenças Porque Recusam A presença Desse Jesus No coração Esse Jesus Que pode trazer Paz E união E o nosso mundo Precisa de muita União Como se não Bastasse As pessoas Que o recusam Não faltam Também As ameaças As perseguições As condenações De inocentes Que nós Presenciamos E vemos No nosso mundo De hoje Mas também Tem pessoas Do bem Aqui na leitura Parece que Nicodemos Que foi capaz De desafiar A opinião Daqueles poderosos Que se diziam Donos Da verdade Porque Seguiam A lei Eram Legalista E foram Capazes De dizer Quem não Acompanha A lei É maldito Olha Até onde Chega O coração Do ser humano Por isso Nós também Temos que ter Esse coração De Nicodemos Acreditar Mais na presença De Deus Estar abertos Aos desejos De Deus A verdade Que é Deus A luz Que é Deus Hoje Para a construção Do reino É preciso Viver A mística Do nosso Carisma Profético Ou seja Diante de toda Essa situação Pertinente Que nós vivemos No mundo De hoje Nós não podemos Ficar de braços Cruzados Nós não podemos Ser pessoas Indiferentes Mas nós temos Que assumir Uma postura Mais de ação De atitude Diante de tantas Pessoas Que estão sofrendo Tantas maldades Maldades Que brotam Do coração Humano Muitas vezes Maldades Da própria Natureza Esses Acontecimentos Que ocorrem Aqui no nosso Brasil Justamente Porque O ser humano Agrediu A natureza Por isso Ela também Dar sua Resposta Quantas Pessoas Sofrendo Por conta Disso E nós Não podemos Ser pessoas Insensíveis A esta Realidade Não podemos Ter um coração De pedra Temos que olhar Para o profeta Ezequiel Capítulo 36 Versículo de 25 A 27 Vou arrancar Esse coração De pedra E colocar Um coração De carne Um coração Mais sensível Um coração Mais acolhedor Um coração Mais solidário E é isso Que o nosso Mundo precisa Olha lá Essa guerra Do leste europeu Quantas vítimas Por conta Da irresponsabilidade Da insensibilidade De uns poucos Que querem Apenas poder Na sua vida Esquecendo-se Do bem maior Que é a vida Humana Como dom De Deus Nós temos Que ser A presença Do reino O comentário De hoje Fala que A palavra De Jesus Não é uma Palavra qualquer Mas é uma Palavra de salvação Se é uma Palavra de salvação Nós somos A mediação Desse reino No mundo De hoje Através Da nossa ação Somos ministros De Jesus Somos discípulos De Jesus Missionários E missionários De Jesus O nosso Batismo Pede Isso de nós Que nós devemos Ser a presença De Jesus No mundo De hoje Os seus passos A sua voz O seu amor A sua paz A sua felicidade Por isso A gente tem que ter Os mesmos sentimentos De Jesus E o coração Dele Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 Ter o coração De Jesus E os mesmos Sentimentos De Jesus Para que? Para que você Possa levar alegria A alegria É a manifestação Da presença Desse Deus Onde há alegria Deus aí está Onde há fraternidade Deus aí está Onde há misericórdia Deus aí está Onde há paz Deus aí está É o pedido Que ele faz Para todos nós Para vivermos Essa paz Essa presença Dele no mundo De hoje Campanha da fraternidade Deste ano Fraternidade E educação Fala com Sabedoria Ensina com sabedoria Fala com sabedoria E ensina com amor Esse é É o trocadilho Do lema Fala com sabedoria E ensina com amor Nós precisamos Viver esse amor Principalmente Dentro da família É ali na família Que aquela criança Vai aprender Dos pais O que é o amor Vai aprender Dos pais Essa formação Humana Justamente Para que ela Sendo formada De forma verdadeira Ela possa se integrar De forma madura Nessa sociedade No mundo de hoje E viver Evidentemente A sua cidadania E é isso Que nós precisamos Nós precisamos Também Apoiar Todos os segmentos Sociais Da nossa sociedade Que se preocupam Com o ensino Com a formação Com a educação Que seja uma educação De libertação E não de escravidão Como nós Muitas vezes Vemos por aí Nós estamos Aqui na casa da mãe E eu sei Meu irmão Minha irmã O padre Henrique Colocou Vocês vieram De várias partes Do nosso Brasil Que alegria Certamente estão Cansados Uma viagem longa Mas nós estamos Aqui na casa da mãe É a mãe Que nos acolhe É essa mãe Que quer ver você Com muita alegria E quer dar forças Para você Levar esse evangelho Lá para a sua Comunidade Lá para a sua cidade Lá para a sua paróquia Lá para a sua diocese Por isso hoje Nós queremos pedir A essa querida mãe Que nos ajude A sermos Missionários Da vida E da esperança Hoje Amanhã E sempre Amém O momento é que nós Queremos fazer As nossas preces Pai Santo Fortificar em nossa fé E nossa esperança Em vós E em vosso Filho Jesus E por vossa bondade Ouvir-nos A cada prece Nós vamos Rezar juntos Senhor Deus de amor Ouvir-nos Senhor Deus de amor Ouvir-nos Porque nos chamais A ser uma igreja viva Comprometida Com a realidade humana Sendo o sinal De vosso reino Nós os pedimos Senhor Deus de amor Ouvir-nos Porque como cristãos Somos portadores De esperança E chamados Ao comprometimento Com a justiça E a solidariedade De vosso reino Senhor Deus de amor Ouvir-nos Porque vivemos Na alegre esperança De ver um dia O mundo Vivendo Conforme os ensinamentos De vosso Filho Senhor Deus de amor Ouvir-nos Senhor Deus de Deus Senhor Deus de Pai Em vossas mãos Colocamos Nossa vida Fortificai-nos Na vivência Do evangelho De vosso Filho Que convosco Vive reina Para sempre Amém Podem se sentar Irmãos e irmãs Momento do ofertório Trazemos Ao altar Os dons Do nosso trabalho O pão E o vinho Fruto da terra Que vão se transformar Para nós Vão se tornar No corpo e sangue De Jesus Ofertamos Neste momento A nossa vida Dom de Deus Ofertamos O nosso coração Você que está aqui No Santuário Nacional É convidado A fazer a sua oferta Nos cofres espalhados No Santuário Aos nossos colaboradores Que passarão próximos A você E você que reza Conosco Pela internet Faça também Sua doação Ligue para 0300 210 1210 Que é o telefone Aqui do Santuário Nacional A Casa da Mãe Aparecida Ou basta Você Meu irmão Minha irmã Que navega na internet Entrar no A12.com Barra Doação Para fazer Sua oferta Desde já Muito obrigado Pela sua generosidade Na alegria De ofertar Cantemos Número 21 Do nosso folheto Se bendito Senhor Para sempre Pelos frutos Das nossas Jornadas Repartidos Na mesa Do reino Anunciam A paz Almejada Senhor Da vida Tu és A nossa Salvação Ao prepararmos A Tua mesa A Tua mesa Em Ti Buscamos Ressurreição Senhor Da vida Tu és A nossa Salvação Ao prepararmos A Tua A Tua mesa A Tua mesa Deus Pelas oferendas Pelas oferendas Que vos Apresentamos Possamos Ser Reconciliados Convosco E nossas Vontades Mesmo rebeldes Sejam Reconduzidas A Vós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao Alto O nosso Coração Está em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso Dever E nossa Salvação Na verdade É justo E necessário Nosso dever E salvação Dar-vos Graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Vós Acolheis Nossa Penitência Como Oferenda A Vossa Glória O Jejum E a Abstinência Que praticamos Quebrando Nosso orgulho Nos convidam A imitar Vossa misericórdia Repartindo Pão Com os Necessitados Unidos A multidão Dos anjos E dos santos Nós Vos aclamamos Cantando A uma Só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Proclamam a Vossa glória Rosana 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 Nas alturas Na verdade Na verdade Para ser entregue Abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças Partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu Aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da nossa fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Nós Vos oferecemos Ó Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós Vos suplicamos Que participando Do corpo E sangue Do Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com nosso Bispo Orlando Brandes E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José O seu esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo O vosso filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Na unidade do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Amém Com muita fé Com muita esperança Rezemos a oração da unidade Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo, o nosso Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dê-nos a paz Senhor Jesus Cristo Vosso corpo e vosso sangue Que vou receber Não se torne em causa de juiz e condenação Mas por vossa bondade Sejam sustento e remédio para a minha vida Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor Em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus Que tira os pecados do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue do Cristo Guarde a nossa alma para a vida eterna Amém Momento da Eucaristia Participemos do banquete Que o Senhor oferece a nós Se aproxime dos corredores Do Santuário Nacional Receba com carinho, com respeito A Sagrada Comunhão É importante comungar diante do ministro Esse é o nosso pedido A você que está aqui no Santuário Nacional E você que reza conosco neste momento pela internet Faça a sua comunhão espiritual Receba Jesus em seu coração Em sua alma Cantemos Enquanto comungamos Cantemos o canto 29 do nosso folheto Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos convertam-se E creiam firmes no Evangelho Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos convertam-se Irmãos convertam-se E creiam firmes no Evangelho Feliz aquele homem que não anda Que não entra no caminho dos malvados Conforme os conselhos dos perversos Conforme os conselhos dos perversos Conforme os conselhos dos perversos Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos convertam-se E creiam firmes no Evangelho Que não entra no caminho dos malvados Nem junto às adversos Nem junto aos malvados Nem junto aos malvados Vai sentar-se Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos convertam-se E creiam firmes no Evangelho Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados leva à morte Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Graças e louvores se dê em todo momento Jesus manso e humilde de coração Neste momento de ação de graças Queremos agradecer ao Senhor Pela sua presença em nós Pela palavra que ouvimos E que pede de nós compromisso Pede que nós assumamos Tudo aquilo que aprendemos do Evangelho Para colocar em prática na nossa vida Sobretudo neste tempo Quaresmal E nós queremos neste momento De ação de graças Rezar também pedindo ao Senhor Que envie operários para a sua messe A messe é grande E poucos são os operários Cantemos e façamos desta canção A nossa oração Oh Divino Coração Insondável abismo de amor Atendei a nossa alma Que reza esta prece tão cheia de amor Atendei a nossa alma que reza Esta prece tão cheia de amor Enviai Senhor Operários a vossa messe Pois a messe é grande E poucos os operários Oremos Nós os pedimos a Deus Que o vosso sacramento nos purifique E possamos agradar-vos Graças a ação do seu poder Por Cristo nosso Senhor Amém Vamos meus irmãos e minhas irmãs Neste momento Voltar nosso coração Nossas mãos Nosso olhar Para a imagem de Nossa Senhora Aparecida A quem nós consagramos a nossa vida Maria é Mãe do Verbo Encarnado Pedimos a Nossa Senhora que nos ajude A sermos homens e mulheres da Palavra Renovemos nossa consagração A Senhora Aparecida Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem de Nossa Senhora Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio de desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente Nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando para Nossa Senhora Cantemos Dá-nos a benção Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da Nossa querida Mãe Aparecida Ela que é a Virgem do Perpétuo Socorro A benção para todos os romeiros aqui presentes Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Glorificai ao Senhor com vossa vida E de em paz o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Saudemos Nossa Senhora Com o carinho das nossas palmas Viva Senhora Aparecida Viva Rainha Padroeira do Brasil Viva Jesus Cristo Agradecemos a sua presença aqui na Casa da Mãe Aparecida Convidamos você a permanecer para o momento das bênçãos Após o canto final E agradecemos a você que rezou conosco pela internet Não se esqueça Você que nos acompanha pelo Youtube De se inscrever no nosso canal E de ativar o sininho Para ser notificado Avisado De todas as transmissões Aqui da Casa da Mãe Aparecida A todos um abençoado sábado Cantemos juntos Ave Rainha do céu Ave dos anjos Senhora Ave raiz Ave porta Da luz do mundo És aurora Exulta Exulta Oh Virgem Tão bela As outras Seguem-te Após Nós te saudamos Adeus E pede A Cristo Por nós Virgem Mãe Oh Maria Ave Rainha Do céu Ave dos anjos Senhor Ave Ave Que Gu amenha 過 Aquinas эта Que Chaun